Dia, noite igual, já vai Hoje, tudo cura a partidinha E me farão a pontinha A ser essa letradinha Virando a nossa rainha A ser essa letradinha Virando a nossa rainha Para isso, Natal Viva a terra, me faria Viva a cidade, puxar Oh, minha cidade, puxar Viva a terra, me faria Paralício, Natal Minha terra, me faria Minha cidade, puxar Só vem, não podeia Os olhos, os cantar Dias, é o primeiro Minha cidade, puxar 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 Tudo é altar E tudo sabe andar E no farol da plantinha A ser a fada padrinha Admirando a nossa rainha Esta ilha, tu é minha Madeira, Madeira Paraíso na terra Minha terra primeira Minha cidade é mochada A minha cidade é mochada A ser a fada padrinha A ser-a e agora Paraíso na terra Amém. Amém.